Pois é, a gente pegou vários casos no consultório de pessoas que tiveram sintomas muito leves, fizeram teste de antígeno ou teste de RT-PCR positivo, mas depois a gente viu que essas pessoas não tinham tido COVID de verdade. Então, lembrar que o RT-PCR é um teste que tem muito, muito, muito baixo índice de falso positivo, praticamente inexistente, mas existem pessoas que testam RT-PCR e não tem propriamente a doença do COVID. Lembrar que o teste do RT-PCR, ele identifica se na hora que a gente coloca um suave no nariz, que é um cotonete, no nariz do indivíduo, tira esse suave e analisa, a gente encontra o código genético, o RNA do vírus ali naquele suave. Então, ele identificou o código genético do vírus no suave, mas ele não detectou se a pessoa está com a doença COVID. É um pouco difícil de entender, mas acontece. A maioria, a grande maioria dos ditos casos de reinfecção são esses casos. Pessoas que tiveram sintomas muito leves, com testes de RT-PCR, de antígeno positivo, tá? E que depois de um tempo, por não ter desenvolvido anticorpos contra a COVID, essas pessoas vêm e pegam COVID. Mas aí elas pegam, e aí por isso que teve um estudo que mostrou que as pessoas que pegam a segunda vez, tem um quadro mais grave, é porque, na verdade, provavelmente ela não pegou de verdade na primeira vez. E aí a segunda vez veio de verdade, e aí veio um quadro grave. Nos meus tantos pacientes atendidos no consultório, desde um ano atrás, nessa pandemia, mais de um ano atrás, a gente teve um caso, um caso de pessoa que reinfectou, tendo tido alterações laboratoriais e de imagem nas duas vezes. Foi um rapaz jovem, de 35 anos, que teve o primeiro quadro lá em julho do ano passado, com uma tomografia alterada, e depois teve, recentemente, novamente o COVID, com uma nova tomografia alterada. Detalhe que, dessa vez, foi muito mais leve do que da primeira vez. Mas um detalhe muito importante é que esse rapaz, ele tem uma imunodeficiência primária, uma condição clínica dele próprio, onde ele não desenvolve adequadamente as respostas imunológicas.